Fala, galerinha ligada no blog do FUTHROCK, beleza? Galerinha Mito, aqui é o Renatão, galera. Hoje estamos de volta aí com os golaços do PES 2017, pessoal. Fiz um golaço de falta aí, galera. Resolvi compartilhar com vocês aí, galera. Olha que golaço, pessoal. Estava jogando com a Turquia contra a Alemanha, galera. Olha a pancada, pessoal. Olha que golaço. Olha, galera. E esses golaços, pessoal? Eu falei que eu ia fazer um tutorial, eu vou fazer, galera. Estou enrolando um pouco, mas vou fazer para ficar tranquilo aí. Vou fazer um tutorial para vocês aí de como fazer esses golaços de longe aí, pessoal. Olha, galera. Que golaço. A bola pega uma curva que o goleiro não pega, pessoal. Quando ela pega de jeito mesmo, é golaço. E o melhor golaço do jogo, galera. Um dos melhores goleiros do jogo aí que é o nó, né, pessoal? Goleiraço aí para não falar que o goleiro é ruim. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu vou continuar postando os vídeos de golaço aí, galera, também, viu? Então, de volta. Então, voltando novamente aí com os golaços. Estava postando só os vídeos, né? Da tarde. Mas eu vou postar os vídeos de golaço do PESA também, galera. E eu vou ficando por aqui, pessoal. E vida longa ao FUTHROCK, galera. Valeu. Fui.